Estou despachando aqui, hoje pela manhã, aqui no gabinete, e aí tem um documento que eu recebi, que veio para a minha ciência, escrito Coletivo Organizador da Marcha da Maconha, São José dos Campos, vem por seu advogado, que esta subscreve respeitosamente a presença de vossa senhoria, comunicar o quanto segue a realização da Marcha da Maconha SJC 2023, que será realizado no dia 7 de outubro. Não vai ser realizado. Aqui em São José dos Campos, não vou autorizar, não vou permitir esse tipo de ação, esse tipo de concentração, para poder fazer apologia à droga. Ah, tem decisão, decisão de não sei de onde, do MP, ok, aqui não vai acontecer. Então vocês vão ter que correr e ter outras decisões. Não vou permitir, se junte e vá para as ruas, fazer essa apologia ao uso da droga. Vai procurar o que fazer, tem muitas coisas para a gente poder melhorar, tem muitas famílias sofrendo com pessoas que utilizam da droga, que estão dependentes. Vai ajudar essas famílias, vai ajudar essas pessoas, que é o que nós trabalhamos todos os dias aqui. Então assim, não vai permitir, é um documento que diz até que nem precisa, documento até diz, até não precisa nem da acompanhamento da força policial. Não vai acontecer. Então, já estou deixando claro aqui, com esse documento aqui, que veio para a minha ciência. Eu não vou dar ciência, eu vou escrever, que eu não vou permitir e não está autorizado que aconteça esse tipo de marcha aqui em São José dos Campos. Tá bom?